A medicina desportiva portuguesa está num momento de glória a nível internacional. Temos neste momento portugueses representados em todos os comitês importantes da FIFA à SKI Zagos. Atletas nacionais e estrangeiros, nos mais variados clubes, nos mais variadas preveniências, que nos procuram para tratar vários tipos de lesões com problemas mais específicos. As lesões mais graves são as dos ligamentos ou cartilagem do joelho, as mais frequentes acontecem dentro e fora das quatro linhas. São as entostes do tornozelo, nomeadamente no futebol. Felizmente são as mais benignas. Para ter uma ideia, há cerca de uma entoste do tornozelo por mil habitantes por dia, o que significa que em Portugal hoje acontecem mil entostes do tornozelo. Neste evento, que reuniu mais de 800 participantes nacionais e internacionais, foi apresentada a primeira máquina de fisioterapia sem gravidade. permite reabilitações mais precoces e mais curtas. Qual é a sensação de estar nessa máquina? Acho que deve ser igual a estar na lua. Por que é que diz isso? Não sinto peso nenhum, estou completamente a flutuar. O peso do indivíduo quando toca no sol pode ser reduzido até 80%. Permite reabilitações muito mais precoces, permite fazer os exercícios com mais intensidade mais cedo e evita os riscos que uma carga excessiva pode provocar numa lesão. Clubos de futebol à parte, partilhar conhecimentos é uma mais-valia. Na medicina não pode haver esta rivalidade que existe a nível de adeptos, porque todos ganhamos com a partilha, todos ganhamos se não houver lesões. É por aí que tem que evoluir a medicina. As terceiras jornadas de saúde atlântica decorreram no Estádio do Dragão.